A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você me levou pro teu céu, me tocou como um anjo do amor Provei do teu sal, do teu mel, no teu beijo Foi mais que aventura, foi paixão E as lembranças desse amor, é o que resta pro meu coração Como o dia que a noite apagou Não sei mais o que fazer, é amor demais Eu não vivo sem você Me lembro daquela manhã E o amor invadiu meu olhar O sonho, o sabor, a maçã O desejo Você me levou pro teu céu, me tocou como um anjo do amor Provei do teu sal, do teu mel, no teu beijo Só existe solidão E nada vai mudar A espera do meu coração Eu te peço por favor Devolve o seu olhar Nos meus sonhos Me lembro daquela manhã Que o amor invadiu meu olhar O sonho, o sabor, a maçã O desejo Você me levou pro teu céu Me tocou como um anjo do amor Provei do teu sal, do teu mel, no teu beijo No teu beijo Você me levou pro teu céu Me tocou como um anjo do amor Provei do teu sal, do teu mel, no teu beijo Você me levou pro teu céu Você me levou pro teu céu Me tocou como um anjo do amor Provei do teu sal, do teu mel, no teu beijo